Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Eu me chamo Jânio Lacerda e nós estamos aqui na casa de um cliente que nos solicitou para ver um ar-condicionado que não estava acionando pelo controle. E ao chegar aqui, nós identificamos manualmente que ele estava funcionando manualmente, mas no controle, no controle remoto, ele não estava funcionando. Aparentemente ele ligava, ligava aqui no visor, aparecia aqui as letras, o número, mas quando você acionava o controle remoto, ele não ligava o ar. Nós identificamos que era pilha. Isso é um defeito simples e pode ocorrer com qualquer um de vocês. Quando isso ocorrer, vocês trocam a pilha. Porque às vezes você compra pilhas de diversas marcas e já vem com a carga baixa. e logo deixa vocês na mão. Mas aqui nós já trocamos a pilha. Nós já descobrimos realmente que era pilha. E quando você liga, quando você troca a pilha que você liga, ele já volta a funcionar. Então essa é uma dica simples para cada um de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo serviu para cada um de vocês, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.